Vou fazer isso aqui, mano Se perder, perdeu, né Perder, perdeu, mano Imagina só, certo? De primeira? Ai, vai ser uma delícia, mano Ó E aí, galera, beleza? Meu Deus aqui no canal, Guimei Soft Place Galera, tô aqui um vídeo novo pra vocês, hein, mano Vídeo aqui do brabo de oito papo Galera, vamos lá Vocês tão vendo que tá de frente aqui já, ó, galera A iluminação não tá legal, beleza? Por quê? Eu tô gravando aqui, só que falta coisa pra comprar, beleza? Porque, ó, tá vendo que essa luz que tá desse lado aqui, ó Não tem, não tem, como chama? Não tem cortina, mano Então a iluminação da sacada tá vindo tudo no meu rosto, mano Mas eu vou comprar uma cortina, vou posicionar a câmera bem Vou fazer uma iluminação top, beleza? Esse vídeo aqui é mais no improviso, beleza? Mas nos próximos já vai ficar tudo top, beleza? Mano, mas sem enrolação, tô numa conta aqui diferente hoje Hoje, dá pra fazer o seguinte Eu tô jogando com o taco full E tava dando pra deixar full com os giros, tá ligado? Tanto com o giro dourado, quanto no giro grátis, beleza? Então vamos tá deixando full aqui o brabo, beleza? Sem enrolação aqui já, ó Tamo aqui na conta do Elinaldo Mano, ele sempre impeça as contas braba quando sai essas coisas novas, beleza? Então, ó, vamos achar o taquinho aqui, ó A gente vai melhorar ele Se eu não me engano, é que dia? Se eu não me engano, eu ficava até dia 8 Se eu não me engano, é dia 8, né? É, eu acho que se eu não me engano, até hoje, dia 8 Você consegue deixar esse taco full, beleza? Se você não deixou aí, já era, mano Vamos caçar ele aqui, ó Esse aqui mesmo, ó Taco caça espacial, beleza? Mano, não é um taco tão bonito, né? Mas vamos deixar ele full aqui Pra você conseguir, era só você girando mesmo, entendeu? Só você girando os giros dourados, os giros grátis lá Você já deixava ele full, beleza? Então vamos tá girando Vamos tá melhorando o taquinho aqui do brabo, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, beleza? E bora pra cima, ó Vamos melhorar ele aqui, ó Fullzão É, eu tô usando o microfone do celular Porque eu não tenho... Eu trouxe o meu microfone, mas eu não tenho suporte pra botar ele na mesa, entendeu? Então, mano, hoje eu vou fazer o corre de tudo Da cortina, do microfone, da iluminação, mano Vai ficar, mano... O gigante vai ficar diferenciado, beleza? Então vamos lá Tamo aqui, ó Taco caça espacial full Vamos tá jogando com ele Mano, mano, ele é poder de... Nossa, galera A conta dele é poder de coleção 100, mano Vamos tá botando um avatar aqui diferenciado nele, ó Porque se não tiver um avatar do brabo, mano Aí não vira nada, né? Mano, ele tem muito avatar, né? Olha isso, ó Vamos botar esse aqui mesmo, ó Sei lá, bota esse aí mesmo Tá da hora E vamos tá jogando em berlinho aqui, beleza, galera? Se embora, sem enrolação aqui E quero dar... Não sei já que é o seguinte, galera Tá duro Quer comprar moeda? Quer comprar ficha? Quer comprar nota? Quer comprar qualquer coisa do Itupopo? Clica no link da descrição, beleza? Me chama Vai ter meu número com valores a partir de 20 reais Isso mesmo 20 conto Você já fica milionário no jogo, beleza, mano? Então, nossa Chega de ficar boletando moedinha Pedindo fichinha pra amigo aí Doação de moeda lá Mano, vem com o Gingofix É 20 conto, beleza? Vamos tá jogando aqui agora, ó Pegamos o Faizan Faizan, ó Ó, gostei da saídinha Matou 3 bolinhas já E é isso Vamos tentar desbloquear a preta aqui já, ó Ó Toma Ai, ai, ai Não, não, não Nossa 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 Parece que o Gingofix já vai de Vai de base já, né? Ó Vou jogar aqui, ó Pra quê, galera? Eu vou jogar vermelhinho, ó Na bundinha da preta Pra, mano Pra liberdade da preta cantar, entendeu? Ó Aqui é tudo no Tô nem enxergando direito Não é bom que caia Nossa, mano Nossa, já comei Ah, não, mano Como assim, velho? Mandou uma piscade Mas tô piscando no olho dela, mano Nossa, velho Mano, que jogo Você já começou Já começou me roubando, mano Nossa senhora Mano, se eu fizesse 10 vezes Essa jogada não caía, mano Mas como é que o Gingofix, né, mano? Perdei uma primeira já, mano E o saco não tem reembolso, não, mano É do seco Ó, galera Mano, a câmera tá Não tem iluminação, né? Deixa eu ligar essa câmera Essa luzinha aqui Pra ver se tá melhor Ah, nada, né? Tá mesmo? Ficou igual? Ou não? Peraí, já sei, ó Nossa, que Gingofix Tá bom aqui agora ou não? Que lado que é meu rosto? Será que tá bom aqui agora ou não? Acho que tá melhor, né? Enfim, galera Vamos lá Vamos macitar aqui, ó Mano, nossa Esse jogo aqui tá uma delícia Pra lisa, mano, ó Só tenho que fazer a liberdade Da verde cantar, mano, ó PJ ele pra verdinha, ó Precisa jogar muito forte, ó Ai Beleza Nossa, será que eu fiquei meio que Encucado, mano? Ai, que delícia Encucucu Ó, beleza Joga aqui Meio assim, ó Fechou, galera Mano, esse joguinho Ah, esse joguinho aqui, mano O Gingofix não perdoa não, mano Infelizmente O Gingofix não perdoa, beleza? Ó Joga aqui E vamos lá, galera Igual eu disse, mano Quer comprar ficha Clica no link da descrição, mano Chama aí, velho Chega de ficar duro, mano Tá duro, dorme Ó, joga aqui Pega a amarelinha no meio Não vai deixar a laranjinha por último Entendeu, mano? E sabugar a bodega dele Ai, beleza Suavinho, ó Laranjinha por último Igual eu disse Ó Beleza Suave, ó Só pegar a laranjinha lá no fundo agora Ai, que Guilherme no fundo Nossa, que delícia O meu fundo ainda Na minha porta dos fundos, ó Joga aqui tranquilinho, ó Ficou nada Mano Aqui é só só picar a força máxima Beleza, ó Só tá na reta já, ó Sem força máxima, galera Porque senão ia dar um pico ali Você já viu, né? Já perdi a primeira Vamos lá, mano, ó Quem não pode errar É o Guilherme Vamos lá, vamos pra próxima aqui, ó Mano, tá aqui Eu tô gostando de jogar, hein, mano Quem deixou full aí? Comenta aí Se você não deixou full Você precisa usar seus giros, beleza? Tanto o Golden Spin, né? Que é aquele dourado, pago Quanto o giro grátis, né? Você consegue deixar esse taco full Só que eu ouvi dizer, galera Que são de 700 a 1000 giros Então se você tem parada aí, ó Já aproveita, beleza? Até porque não vai dar tempo mais, né? Eu acho que vai acabar Hoje, 8 horas 8 horas Nossa, a galera azulzinha salvou, mano Mano, a azulzinha salvou demais, ó E eu vou de listradas, ó Ó, ficou meio encucado ali, né, mano? Bola com bola Vamos ter que resolver esse problema aí, ó Vamos ter que resolver esse problema ali da... Daquelas duas ali, mano Hum... Será que, mano, não vai passar não? Será que passa? Eu acho que não Passa nada, né? Passa nada Passa nada Nem pode Nossa, minimizou o jogo Galera, gente Vai ter uma chance aqui, ó Vai ter que descolar lá embaixo, tá ligado? E tá difícil, mano Não tá fácil não, ó Toma Nossa senhora Será que deu bom ou deu ruim? Se passasse aqui, né? Tá foda, manjou Que é todo o curso que tá na minha voz, ó Passou no limite Porém Eu vou acabar ficando trancado, ó Vou até jogar Nossa, sua Nossa, Guilherme Mano, eu sabia exatamente que ia acontecer isso, beleza? Eu falei ainda Se vocês não ouviu Vocês estão com o nariz entupido, mano Falei, mas Nossa, Guilherme Vou jogar aqui de qualquer jeito Que o jogo vai me ajudar Ó, faltou jogar um pouquinho mais forte Mas tá suave, beleza? Na meiuca aqui, ó Mano, o meio pra mim é a tabela mais fácil que tem Ó, suavinha, beleza? Bora pra próxima Que essa aqui nem deu graça, beleza? Ó, vamos tentar, mano Eu tô achando Minha iluminação provisória Tá legal, né? Lembrando, é provisória, mano Vou fazer o corre Eu vou fazer o corre hoje Vamos lá, galera Pra outra Jogamos três Lemos duas Perdemos uma, né? Na real, a gente perdeu pra nós mesmo Mas não é perder Porque o jogo quis roubar nós Vamos lá pra próxima Pegamos o Marco Ó, galera Esse avatarzinho tava andando de graça, né? Parece o Bamboe, né? Bamboe Dos Transformers Vamos lá, vamos aqui com o Marco Pra fazer quantos minutos? Dá pra ir mais essa aqui Suave, ó Vamos lá Mano, ele matou três bolinhas, né? Ai, que delícia Nossa, três bolas no seu buraco Você é guloso, hein, mano? Ele tem que ir de listrada, né, mano? Se ele não for de listrada Eu dou um... Um cola nele Foi de listrada Mano, bem que aquela amarelinha ali Podia não passar, né? A listrada dele amarelinha Bem que podia não passar Vamos ver se passou ou não Passou, né? Fia da mãe Passou Ai, nem pra bater Ai, nem pra bater Bem na torinha da bunda Sabe aquela ali Bem na banda Ai, que delícia Ó, isso aqui já era, né, mano? A minha chance vai ser se ele Não conseguir buscar a roxinha Tá vendo? A roxinha tá meio escondidinha ali Vamos ver se ele vai pegar agora O ideal era ele deixar por último, né? Mas não vai dar não Ele vai ter que pegar agora Ó, galera, eu já mostrei isso, né? Deixa eu ver se ele fazer Mexer o cabelo, ó Não vai precisar diferenciar, hein, mano? Ó, vamos ver o que ele vai fazer, mano Jogou fraquinho, mano Vai pegar no meio, mano Que safado, mano Ou vai pegar na esquerda? Eu falo que vai pegar na esquerda Falei Mano, tem que errar, por favor Ai, assim, tá Ai, assim, tá Vai entrar Ai, vai entrar Ai, não Assim, não, assim, não Errou Filha da mãe Nem deu chance pra mim, né? Quantos minutos tá o vídeo? 11 Vamos à última aqui, mano Ó, a saideira Vamos lá Última partida, beleza? Pra desempatar Mano, tá 2x2 Ganhei 2 e perdi 2, mano O bagulho deu Eu tenho que mandar meu melhor aqui, mano Ó, saídinha pra mim Vamos fechar esse jogo aqui, ó Vou nem colocar efeito, ó Vamos fechar aqui em 30 segundos, ó Matamos duas listradas O jogo tá meio ruim Ó, vou matar essa aqui Descolando lá embaixo já, hein Toma Beleza Meu pobrema agora é a laranja Não vai ter que dar um jeito, mano De desbroquear a laranja ali em cima, ó Tá vendo? Ela tá Tá, aqui não vai Aqui também não vai, não Fazer o seguinte, ó Ai, joguei forte Parei, parei, parei Nossa, perfeito, ó Mano, ó Tá tudo programado já Vou pegar a roxinha E vou descolar a laranja agora, entendeu? Só que eu tive que fazer o quê? Fazer a tacada perfeita antes, tá vendo? Senão não ia dar pra fazer isso, ó Mas é assim, né, mano? Eu colo de um lugar e vai pra outro Beleza Mano, a perfeita não tá boa, véi A perfeita não tá boa, tá vendo? Ela tá meio Vou fazer isso aqui, mano Perder, perdeu, né? Perder, perdeu, mano, ó Imagina só, certo De primeira Ai, vai ser uma delícia, mano, ó Ó Mano, não Jogo demais dessa merda aqui, mano Jogo demais Mano, não tem jeito, véi Não tem jeito Mano, editor, bota o replay Bota aquelas musiquinhas lá Galera, não tem como, mano Se depois dessa não comprar nem que seja 20 conto de ficha comigo, mano Você tá fazendo mal pro mundo Galera, esse foi o vídeo, beleza? Tamo junto Deixa o like Vou melhorar a qualidade dos vídeos O áudio, a câmera Tô de mudança Então por isso que tá improvisado, entendeu? Mas não vou deixar de gravar pra vocês Beleza? Tamo junto, galera Vem comprar na maior loja de YouTube do Brasil Chama Tamo junto, galera Nossa